Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos começar a nossa aula de português, tá certo? Depois de alguns dias parados aí, descansando, de molho, agora nós vamos retomar os nossos conteúdos e dar continuidade a um novo trimestre, certo? Depois de termos feito as avaliações, depois de várias etapas, agora nós vamos retomar. Espero que vocês estejam animados e afiados, porque nós vamos começar. Vamos lá? Gente, o assunto de hoje vai ser o substantivo, certo? Eu tenho me baseado no curso de gramática do Hernani Terra que vocês têm. Eu acredito que vocês devam ter acesso. Não sei se vocês têm esse livro físico, mas na plural vocês podem acessá-lo, tá? Então todos os conteúdos estão nesse livro de gramática e também estão na gramática reflexiva, certo? Então vocês podem conferir lá à vontade. Vamos lá. Falando do substantivo. Gente, esse assunto é uma coisa que é até mesmo do fundamental quando a gente estuda, certo? É uma coisa bem básica, um conceito muito básico, certo? Mas devemos relembrá-lo não só para acumular conhecimento, mas para poder atribuir esse conhecimento na construção de um texto, por exemplo, na interpretação de um texto, de uma frase, de um enunciado, tá? Então vejam esse conteúdo como algo a agregar. Vamos lá. É muito comum quando a gente aprende lá no ensino fundamental, na verdade, que os substantivos têm várias classificações. Nessas classificações a gente agrupa todas essas características aqui. Tudo isso são classificações. Só que hoje a gente vai ver que não é bem assim, certo? Os substantivos, eles são analisados mediante a sua formação e temos também as classificações, certo? Para iniciar, vamos relembrar o que é substantivo. Eu vou deixar aí, no próximo slide, o conceito de substantivo para que a gente possa relembrar. Continua no vídeo. Já que agora vocês viram o conceito de substantivo, vamos lá. Tratar primeiro do processo de formação em substantivos. Vamos lá. Raquel, o que é exatamente o processo de formação? Gente, o processo de formação é como o substantivo é criado, como a palavra é formada, como a estrutura da palavra em si, certo? Em relação à formação dos substantivos, a gente tem os substantivos primitivos e os substantivos derivados, que mantêm aquela mesma essência lá do que nós aprendemos no ensino fundamental, ou até mesmo antes, certo? Substantivos primitivos, eles são palavras que não se originam de outras palavras, por exemplo, flor, flor, lobo, tá? Embora a gente saiba que flor vem do latim. E lobo, no caso, vou colocar aqui a forma de lobo, que é lupus, né? No latim, a gente sabe que existe essa forma que deu origem à forma lobo no português, mas dentro da língua portuguesa, essas palavras não se originam de outras palavras dentro do próprio idioma. Então, elas são chamadas de palavras ou substantivos primitivos. Já os substantivos derivados são exatamente o contrário. Eles derivam de outras palavras, eles se originam de outras palavras. Vamos dar um exemplo com o mesmo caso que nós fizemos aqui? Floral, por exemplo. Pronto, gente, com a palavra flor, nós podemos ver a palavra floral, certo? Que é uma derivação da palavra flor, tá bom? Geralmente, os substantivos derivados, eles são formados a partir de afixos. Lembram? No processo de formação de palavras, a gente vê os afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Então, com o Twix, a gente fica louca, né? Mas vamos lá. Os afixos são pequenas partes acrescentadas à palavra, certo? Por exemplo, aqui nós temos flor e colocamos este afixo, certo? E formamos uma nova palavra com um sentido semelhante, mas diferente. Não totalmente semelhante, certo? Paradoxal, mas a gente vai seguindo. Então, retomando, os substantivos derivados são formados a partir de afixos. Ou acrescentam prefixos ou acrescentam sufixos. É mais comum a gente ver os sufixos, que são aquelas partes acrescentadas ao final da palavra, tá bom? Vamos lá, gente. Em relação aos substantivos simples e compostos, ainda dentro do processo de formação. Os substantivos simples são aqueles formados a partir de um só radical, certo? Vejamos uma palavra. Pronto, vamos usar a mesma palavra, flor. Certo? Para falar de substantivos simples. Eu tenho um único radical. Uma única parte que deu origem à palavra, certo? O radical é a parte da palavra que é rígida, que é imutável. Ela não muda, certo? E a partir do radical, novas palavras podem ser originadas. Pegando a palavra flor, eu posso criar a palavra beija-flor. O que será uma palavra composta? Um substantivo composto. O substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, no caso duas aqui. E no caso, explicando de uma maneira semelhante, é uma palavra, um sentido só, mas que é formada com dois radicais. Gente, não confunda, radical não é palavra, mas aqui eu tenho uma palavra com um radical e aqui eu tenho outra palavra com outra radical, certo? Então, são as composições a partir de radicais, a partir de novas palavras, certo? Que se juntam e formam um novo vocábulo. Espero que vocês estejam entendendo e vamos para as classificações. Em relação às classificações, nós temos os substantivos comuns e os substantivos próprios. E isso vocês já devem saber de olhos fechados. Os substantivos comuns são aqueles que designam uma espécie ou nomes de maneira geral. Exemplo, parede, televisão, televisor, quadro, certo? Em relação aos animais, gato, cachorro, ovelha, cabra, enfim. Bem randoso, né? Ovelha e cabra, mas enfim. Bem randoso, né? Ovelha e cabra, mas enfim. Já os substantivos próprios, eles designam, mas de maneira específica, certo? Dão nomes a coisas específicas, não mais a uma espécie em geral. Exemplo, eu tenho um gato e eu quero dar um nome a esse gato. Gato será o substantivo comum. É o nome de uma espécie. Mas o nome, que eu vou chamar de X, por exemplo, será um substantivo próprio. E detalhe, gente, os substantivos próprios sempre vêm com letra maiúscula. Parece bobo, mas ainda algumas pessoas já no ensino médio, primeiro ou segundo ano, erram nessa pequena adequação da língua, essa pequena convenção, né? De ortografia, no caso. E acabam escrevendo os substantivos próprios com letra minúscula. E é importante que vocês tenham isso em mente pra poder produzir um bom texto no Enem, por exemplo, pra poder responder a uma prova, uma prova de produção textual, tá bom? Então, sempre vem com letra maiúscula. Quais são os substantivos próprios? Nomes de estados, nomes de países, nomes de cidades, nomes de pessoas, nomes de marcas, por exemplo, de times de futebol, tá? É importante lembrar que dias da semana, por exemplo, meses, tá? Meses de um ano ou estações do ano não são escritas com letra maiúscula, certo? Permanecem com letra minúscula. Pra fechar, nós vamos falar de uma classificação estabelecida pelo Hernaniterra, certo? Que são os substantivos contábeis e substantivos não contábeis. Pra explicar isso, eu vou começar dando exemplos, certo? Vamos lá. Substantivos contábeis e não contábeis. Por que que eu posso dizer, por exemplo, que o relógio é um substantivo contábil? Porque os substantivos contábeis têm a característica de que, se forem divididos, perdem a sua identidade e perdem a sua propriedade, certo? Exemplo, um pedaço de um relógio não é mais um relógio, certo? O relógio tem toda a composição inteira dele pra se constituir como um relógio. E isso é um substantivo contábil. Aquele que precisa permanecer inteiro na sua forma pra ser considerado um substantivo. Já exemplo, pão. Já no exemplo do pão. Um pedaço de pão continua sendo pão e mantém as suas propriedades, a sua constituição. Então, pão é um substantivo não contábil, certo? É o oposto do substantivo contábil, ok? Mais uma coisa aqui, eu posso dar exemplos. Um óculos, um pedaço de um óculos não é mais um óculos. Mas um pedaço de uma fruta ainda é uma fruta, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que tudo tenha ficado esclarecido. E pra fechar, nós vamos ficar com uma atividade na gramática reflexiva, página 113, certo? Questões 1 a 3. Vou anotar aqui pra vocês. Atividade página 113, gente, da gramática reflexiva, ok? Espero que todos tenham gostado. E é isso. Bons estudos a todos! Tchau, 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 tchau.